Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o TRIMEGA, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube São vídeos todos os dias de diversos quadros a quase toda hora aqui no canal Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se Esse vídeo tem um assunto um pouquinho pesado Porém, ele está dentro das diretrizes do YouTube Mas em riscos Então, desde já, eu peço clarecidamente Por gentileza Senta o dedo nesse like aí Que é para fazer esse vídeo ranquear Porque se não tiver muito like O YouTube vai entender que o conteúdo está fora das diretrizes Então só você pode me ajudar para eu continuar a trazer este tipo de conteúdo aqui no canal Se você gosta desse tipo de conteúdo Senta o dedo nesse like aí, sem dó Se você está pelo Facebook ou qualquer outra rede social Compartilha esse vídeo para eu trazer mais, beleza? Combinado? E nesse vídeo a gente vai ver Kama Sutra de Gênios Sem mais enrolação Vamos lá 3, 3, 3, 3, 3, 3, na sequência Gênios De 21 de maio a 20 de junho Toda pessoa de Gênios Seja um homem ou uma mulher Precisa de liberdade de movimento Filho de Mercúrio Não suportam sentir-se preso Seja onde for Especialmente na cama É ansioso Portanto, nenhuma posição muito complicada vai agradá-lo Ele é o rei da famosa rapidinha E a exposição da Kama Sutra Podem deixá-lo ainda mais ansioso A mais adequada para esse signo Pode ser a surpresa Pois o fato de ficarem os dois em pé Dá toda a liberdade de movimento e rapidez Que as pessoas desse signo precisam para se sentir bem Mesmo a mulher que permanece de costas Tem mobilidade para se movimentar como quiser A oferenda também é uma boa opção Ela fica de joelhos E a mulher apoia em quatro pontos de costas Então é isso seus baldes Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E como o nosso combinado Senta o dedo nesse like aí Para fazer que esse algoritmo Não recusa o nosso vídeo Que aí vai ser o maior transtorno Tem que entrar em contato com o YouTube Para poder arrumar E se arrumar E aí você já sabe, né? Então me ajuda Que eu trago mais conteúdo para vocês Para mais vídeos como esse E esse quadro aqui em cima Aqui embaixo mais dois vídeos opcionais E para conhecer o canal E se inscrever Essa bolinha aqui no meio Muito obrigado E fui!